Guarnicê É o uhu do boi e do pandeirão Nessa noite que é festa do São João É o uhu do boi e do pandeirão Nessa noite que é festa do São João E o bumbum é meu boi Guarnicê Boi, boi, boi E o bumbum é meu boi Guarnicê 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 É o uhu do boi e do pandeirão Nessa noite que é festa do São João É o uhu do boi e do pandeirão Na noite na festa do São João E o bumbum é meu boi Boi, boi, boi E o bumbum é meu boi Todo menino é um rei E eu também tive meu reinado Mas nos caminhos da vida É preciso tomar cuidado Nego te passa a rasteira E tá tudo acabado Mas nos caminhos da vida É preciso tomar cuidado Nego te passa a rasteira E tá tudo acabado Todo menino é um rei E eu também tive meu reinado Todo menino é um rei E eu também tive meu reinado Mas nos caminhos da vida É preciso tomar cuidado Nego te passa a rasteira E tá tudo acabado Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri